Fala meu povo, tudo bom com vocês? Antes de você saber o que eu e Cris Rantinha achamos deste novo episódio de The Witcher, bora pro recado especial dos nossos patrocinadores, a Alligator. Na Alligator você pode assinar o seu iPhone por até um ano e depois de um ano decidir se você troca o seu aparelho por outro modelo ou se você renova a sua assinatura. Pra essa maratoxinha especialmente, a galera da Alligator separou dois códigos especiais. Você garante qualquer aparelho da linha 13 do iPhone com 5% de desconto e qualquer aparelho das linhas 11 e 12 com 10% de desconto. Tanto os códigos quanto o link pra você entrar em contato com a Alligator está aqui na descrição. Corre lá pra garantir o seu iPhone que o sistema de assinatura é muito legal. Vocês sabem que eu tô utilizando o meu iPhone desde o início de 2021 e tô curtindo bastante, então fica a recomendação. Agora bora pra maratoxinha. Quinto episódio de The Witcher, segunda temporada, a nossa maratoxinha segue plena, sendo aquele tipo de maratoxinha tradicional, em que a gente nem queria parar pra bater papo, mas já que estão comprometidos, estamos comprometidos junto com as pessoas, não é mesmo? Estamos aqui por vocês. É isso. A gente já tá assistindo sem parar mesmo. Eu já queria estar assistindo o próximo episódio. Sério, eu tô me sentindo muito otária, cara, com essa série de novo, assim, porque... Todo episódio é um... Vem aí, vem aí! Não veio. Não vem. Será que eles vão deixar pro final da temporada? Eu tô com muito medo disso. Meu, se for... Não vou dizer que eu não vou gostar, mas vai ser repetir a primeira temporada, meu. Então, tipo, eu preciso. Sim. Eu preciso desse encontro antes. Eu achei que no episódio 4, como eles estavam todos... Vamos pra Sintra? Vamos pra Sintra. Vamos pra Sintra? Vamos pra Sintra. Todo mundo combinando. Eu falei, ok, vai ser o Woodstock das esferas, entendeu? Vai todo mundo se encontrar em Sintra. E é isso que vai acontecer. Só que não foi. Ainda. Aí, nesse episódio, a gente teve alguém bruxa aleatória falando... Yennefer, leva essa pessoa aqui, ó. Pro negócio da... Entendeu? Procura essa pessoa aqui. E teve o Geralt... É um grande vim aí. É isso. E o Geralt descobrindo que a Yennefer tá viva. Então, assim, doses homeopáticas. A carinha que ele faz quando ele descobre que a Yenne tá viva. E ele só tá, tipo... Que? Ela que tem vontade de pegar e levar pra casa, sabe? Não, vem cá. Vem. Então tudo bem. Não, e honestamente, tinha que ser o cara chato que tinha que dar notícia boa pra ele. Porque, né... Não apenas o cara chato, mas o cara chato que também ama a Yennefer. E que fez questão de falar, né? Amei. É muito chato. Sempre amarei. Porque... Ai, empata chique. Vai com a minha mão, sabe? Chatão. Nossa, empata chique. Sabe? Ele é muito. Que cara chato. Mas eu gostei que a Yennefer é tão poderosa que tem todos os homens na palma da mão. Todos. É muito bonito, cara. Ela é muito dona da série mesmo. É. Ninguém mais. Ninguém mais. E a Ciri também, né? Porque, afinal de contas, vem aí a grande destruição e o grande caos de Ciri. Gente, eu amo profecia. Eu amo quando tem profecia em história. Porque você vai ficando, tipo... Ai, o que será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Porque é muito coisa grega, né? Você querer fugir da profecia e fazer ela acontecer por causa disso. E a Ciri, é muito bom ver ela desse jeito, descobrindo o passado dela. Porque a gente também tá perdido junto com ela. A gente tem fragmentos que a gente não sabe. E é terrível. É assustador o que vem por aí. E eu amei a reação da atriz. Porque é tipo... Eu também reagiria dessa forma se eu fosse enforcada em um feitiço, sabe? É engraçado, né? Tem algumas coisas que acontecem que são muito humanas. Só que como a gente tá aqui como espectador e a gente quer que a história caminhe. E a gente quer que os personagens se vinculem de uma forma mais profunda. A gente julga. Mas se a gente estivesse lá, agiria do mesmo jeito. Quando elas estão lá no meio de toda a profecia se revelando. E a atriz tá assim... Ciri! Ciri! E a Ciri tá... Geralt! Geralt! E eu fico... Cara, vocês estão as duas sofrendo aí. Você tá gritando Geralt por quê, sabe? Ele não... Minha filha, ele tá em outro lugar. Vai você. Mete a mão nessa elfa, sabe? E ela saiu gritando. Eu fiquei... O que que tá acontecendo agora? Tipo assim... Minha filha... Aí eu fiquei... Cara, não vai acontecer nada aqui? Tipo... Não vai ajudar? Nada? E aí quando sai do transe e volta pra realidade... Aí que a Ciri vai pra cima dela. Tá tudo bem? Não, não tava. E você sabia que não tava tudo bem. Você me viu sendo enforcada por uma elfa do passado. Não tá tudo bem. Mas a Ciri também, ela tá desenvolvendo, né? Ela não sabe ainda. E assusta, né? Toda vez que ela usa o poder dela, ela tem muito medo. É um lugar muito novo pra ela. E ali é aquela coisa... Sabe quando você é criança e você grita pela sua mãe? Qualquer coisa? É muito um instinto básico você querer... Sua figura protetora. Mas você tava ali, sabe? Você podia só ter feito alguma coisa. Ela podia ter chamado o Garrett três vezes. Não, apareceu. Agora vamos lá, entendeu? Mas não, ela ficou... Eu jurava que o grito dela ia quebrar aquilo. Porque tipo... Na outra temporada, o grito dela matou pessoas, sabe? Sim. Mas eu acho que ela não sabe ainda o que é a arma. O que é o acaso acontecendo ali pra salvar de alguma forma. E aí... Essa é minha... Vamos repetir aqui o plot da minha existência. Esse é meu problema com o Chosen One. Nenhum Chosen One tá preparado pra ser Chosen One. Entendeu? A gente passa por isso toda vez. É um drama. É um drama da pessoa. Ai, não, mas eu não sou. Será que eu sou? Eu tenho que aprender a ser. Só seja. Independente de ser ou não. O máximo que vai acontecer é chegar no final e falar... Aí, tu nem é o Chosen One. Mas tu chegou aqui e parou. É, exato. Você cresceu. Você aprendeu. O Chosen One foram os amigos que fizemos no meio do caminho. É isso. Ela não tem nenhum treinamento mágico. Porque o Geralt ficou lá. Tipo, toma essa espada de madeira. Vai salvar o mundo. Sim. Bruxos, né? Ao invés de fecheiras, eles são aquilo. É bullying e uma espada de madeira. É isso que vem deles. Sim. E vou dizer que, partindo para o núcleo de Yen, maravilhosa, sendo incrível e poderosa e resolvendo todos os problemas dessa história com as próprias mãos. Linda. Vou me tornar repetitiva aqui e dizer que a showrunner de The Witcher é muito delicada quando se trata de mulheres nessa história. Incrível colocar a senhorinha que é prostituta vendendo o corpo dela na rua e a Yen oferecendo um trabalho para ela que não era de ser prostituta. E ela falando, mas você vai me dar dinheiro para isso? E ela, sim. Tipo, é um empoderamento que vem dentro da história e eu preciso enaltecer porque é muito bonitinho. E era uma época que eu lembro dos showrunners de Game of Thrones falando uma vez das pessoas cobrando, falando assim, ah, mas isso daqui não era comum na era medieval. E ele falando, a gente não tem registro histórico da Idade Média do que se imagina que foi a era medieval para a gente comparar e exigir algum tipo de supremacia masculina, domínio masculino. Não existe isso, esse registro. Então foi só a fantasia que trouxe esse dado para a gente, né? E principalmente, né? A gente está falando em Game of Thrones era uma série que tinha dragão e a gente está falando em The Witcher que é uma série que tem tudo. Se você quer fidelidade histórica, você está procurando errado porque essa é uma série de fantasia. Então, assim, reclamaram muito que calante, uma rainha guerreira e não sei o que. Não tinha isso. Se tinha ou se não tinha, é irrelevante. É igual a sereia. Não podia ter sereia negra. O ponto não é esse. O ponto é uma fantasia, pode ser o que quiser. Tanto faz. E eu gosto disso. Eu acho legal. É, porque eu acho que a gente passou tanto tempo não vendo mulheres LGBTs, pessoas não brancas tendo destaque na mídia, que a gente se acostumou com o período medieval sendo só pessoas brancas, só homens batendo mulheres e fazendo violência e tudo mais. E chega. Quem quer saber da história, vai estudar a história. Estude a história pra você não ser negacionista e tudo mais. Mas quem quer uma fantasia, só quer uma fantasia. Eu não preciso de realismo histórico em uma fantasia. Eu acho que The Witcher traz muito isso com a delicadeza da Yennefer e colocar as mulheres em cortes, em uma posição que não é só atubalterna e tudo mais. Eu acho excelente. É muito legal. Eu não sei. Eu não assisti a animação do Visemir. Você assistiu? Ah, eu assisti. O Panda assistiu, eu não assisti. Eu esqueci completamente. Eu só lembrei quando ele apareceu. No episódio 2. Eu falei, ah, é. Cris, ele tá gato, hein? Ele tá muito gato na animação. Dá até um apertinho no coração quando você fala assim, nossa, mas quanto tempo passou? Só pra gente saber. Só pra gente saber. Eu não sei qual é a dele. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim. Eu tenho muito essa dúvida dentro de mim. Eu fico olhando pro personagem e eu fico... Eu sei que eu devo confiar em você porque o Garrett confia em você, mas eu não sei se eu devo confiar em você. Porque não se confia em ninguém. Você quer que eu sane suas dúvidas baseadas no episódio? Pode ser, pode ser. Ele é uma pessoa complicada. Porque ele já foi um bruxo na posição do Get Out nesse momento. E daí, tipo, ele estava ativamente participando dos bruxos quando teve a queda de Carl Mohan. Então ele viu muita gente sendo morta e ele viu a corrupção dentro dos bruxos. Então ele é uma pessoa, por exemplo, mutação de monstros, a relação com feiticeiras, preconceito e tudo mais, ele acompanhou muito próximo. Até a relação de bruxos com cortes é muito explícita no filme. Ele é uma pessoa que é confiável. Até onde eu sei, ele é confiável. Mas ele traz isso do peso do passado e de ficar nessa, tipo, eu vi o que a gente era e o que a gente poderia ser e eu sei onde a gente está agora e, tipo, é muito diferente. Então eu acho que nesse momento na série, ele está carregando muito essas feridas do passado e só querendo voltar para as coisas antigas, sabe? Sim. Sem a corrupção, é claro. Entendi. Ah, isso é legal, então. Teoricamente confiável. Uma pessoa que está sofrendo as consequências, então. E outra coisa também que me chamou muito a atenção nesse episódio, estava vindo aos pouquinhos nos primeiros episódios dessa segunda temporada, mas agora ficou marcado. Eles estão trazendo muito a história da conjunção das esferas. Muito. E isso na primeira temporada não tinha sido tão citado assim. Eu lembro que muita gente tinha dúvida, quem não conhecia esse universo, do que tinha sido isso. Eram coisas que se falavam, assim, do tipo, ai, quando colidiu, quando todos se uniram, mas ficou meio perdido, assim. Porque vai ser sério também, né? Já ficam... Vem aí pra série, hein? Quer saber mais? Vem aqui. É. E eu acho legal que, mesmo que a gente não esteja vendo e vá só assistindo esse spin-off, o que realmente aconteceu, eles estão dando pequenas explicaçõezinhas que justificam muito da relação dessas várias criaturas, sabe? Do tipo, não foram só XYZ criaturas, foram todas. Todo mundo está sofrendo. E é aquilo que a gente falou no início da Maratoxinha. Quem é mais importante? Quem é superior? Não existe isso, porque colidiu. E aí? Está todo mundo lutando só pra sobreviver, né? E é muito legal, porque essa temporada inteira está dando pedacinhos. A gente teve quando a Yann e a Fringila estavam lá, com a Deadless Mother. E daí a gente está tendo agora um pouquinho aqui e ali. E eu acho que isso vai criando um hype e uma curiosidade, mas ao mesmo tempo mostra que ninguém sabe o que de fato aconteceu. Porque foi há muito tempo atrás e registros se perdem na história. Então é muito interessante você estar nesse ponto. E propósitos também, né? Que eu acho que é a grande pegada de ter esse monte de criatura reunida num mundo só. Você deixa de seguir a cultura da sua espécie. De quem você é e do que os seus fazem. E você se torna uma grande mistura de tudo que você está vivendo ali. O Geralt, por exemplo, ele é fiel a ser bruxo e a todos os dogmas e tudo mais. Mas também ele é um mercenário. Ele age por conta própria. Então ele tem muitos contatos e muitas partes da história que são só dele. Não é do povo dele. E a visão do mundo dele é muito própria também. Porque mesmo sendo um bruxo e mesmo sendo um mercenário, ele não mata a criatura se ele não precisa. A gente viu isso na primeira temporada de uma forma muito marcante. Todo mundo define ele como um monstro. E ele, tipo, ele salva a estriga na primeira temporada. O que ele pode fazer pra evitar matar, ele impede. O dragão mesmo, ele lutou pra proteger o dragão. Então, ele é especial. Ele é o Harry Cavill, sabe? Então assim, ele tem isso. Mas eu queria mencionar um negócio que eu anotei aqui. Que é o fato de que tiraram o poder da Yennefer me deixa meio preocupado. Porque, tipo assim, meu, ela tá fugindo desde o começo. Ela tá sofrendo. Tá coitada da Yennefer, né? Só que ela nunca tá sem poder. Mesmo sem magia, ela continua sendo incrível. Ela continua fazendo o que ela quer. Ela continua manipulando homens. Ela continua lutando contra eles. Ah, o fato de que ela continua sendo incrível, mesmo sem magia, mostra que... Não é o poder que faz ela ser incrível. É ela. Mesmo sem caos ou com caos, ela é incrível de qualquer forma. E eu amei esse episódio e o que aconteceu com ela. Mas eu acho que é muito parecido com a força de um guerreiro, sabe? Se um guerreiro tá fraco, ele ainda precisa saber ser um líder de frente de batalha de alguma forma. Mesmo sem a espada na mão. Ele precisa saber se virar. Pouco se fala sobre as feiticeiras, sobre essa classe, né? Da magia, de um modo geral. De como você utiliza os seus conhecimentos, as suas habilidades. E a sua sobrevivência para fazer magia. Você não gasta... É aquilo que a gente também já falou na Maratoxinha. Você não gasta magia à toa porque tem um custo. Um custo físico, um custo emocional. Então você precisa desenvolver todas as habilidades que você puder pra magia ser o seu último artifício. Numa hora que você precisa se defender ou atacar. E ela desenvolveu, assim, todas as habilidades. Principalmente diplomacia. Ela tem uma diplomacia belíssima. E ela é muito boa em enganar pessoas também. O jeito que ela cria personagens e tudo mais. Porque é o que ela foi treinada pra fazer. Em Aretuza, não ensinaram magia. Ensinaram manipulação. A magia foi um bônus que veio ali. E eu acho isso incrível. Porque na ficção, a gente costuma ver quando o personagem mágico. Especialmente mulheres, né? Porque sempre mulher que é bruxa nas séries. Perde a magia, fica indefesa. E ela, não, o que eu vou fazer? A Yennefer não é indefesa. Ela pode estar sofrendo. Ela pode estar querendo o caos dela de volta e tudo mais. Mas ela nunca vai ser indefesa. Ela me lembra muito uma personagem que eu tive. O Panda tem um jogo de RPG de Conan. Do universo do Conan. E tem uma classe de feiticeiras que são as sedutoras dentro do jogo. E a minha personagem é uma sedutora. Ela literalmente faz isso. Quando ela chega num lugar e ela precisa utilizar da magia dela. Como gastava muito ponto. E ela ficava muito danificada, no fim das contas, usando magia. Ela precisava seduzir através de dança. De palavra, de conversa. De um discurso. De uma poesia. Alguma coisa assim. Então, eu tinha vários artifícios antes de utilizar a magia. Pra eu não ficar ali. Tendo que fazer todos os sacrifícios. Pra juntar ponto de magia. Aquelas coisas todas. As pessoas não valorizam tanto sedução. Porque é sempre vista como uma arte feminina. E por ser uma arte feminina, é menor. Mas é a coisa mais incrível. É a manipulação da forma mais delicada e poderosa possível. E eu acho engraçado como a série trabalha isso. Porque coloca isso. Não precisa... Ai, ela está nua e seduzindo com o corpo. Porque isso daí seria só chocar e usar o corpo feminino pra explorar. Igual a gente vê centenas de séries fazendo. Não. Ela manipula com um toque na mão. Ela manipula com... Ai, eu te olho. Eu te vejo. Sabe? E é genial. É genial. Eu amo quando usam sedução. De uma forma que não é pra objetificar o corpo feminino. Sim. Porque é inteligente. Sedução e manipulação é uma arte inteligente. E eu acho que é por isso que as mulheres não estão aí liderando várias coisas no mundo. Porque assusta. É? O poder feminino assusta. Então, eu entendo o mundo. Mas cansei de dar ouvidos a ele. É mais ou menos isso, entendeu? Bom, vamos para o sexto episódio. Porque queremos saber o que vai acontecer. E eu continuo aqui pagando de otária. Esperando esse povo se encontrar. A gente já começou a duvidar? É isso? Eu não sei. Eu acredito no meu coração. Mas eu tô com medo. Eu também. Mas ó, eu vou dizer que eu acho que vai ser engraçado. Porque como agora nosso querido bardo está com a Yen. O encontro vai ser quadruplo. Não vai ser mais só triplo. A família agora é de quatro. Nossa, a família agora é de quatro. Ficou uma frase ótima. A gente sabe do amor do Yasker pelo Geralt. Que é tão grande quanto o da Yen. Por ele. Aliás, um parênteses que eu não posso deixar de falar. Eu amei quando ele fala. Você precisa ajudar o Geralt. Quando ele fala para a Yen. Você precisa ajudar o Geralt. Ele precisa de você. Ele fez muito por você. Ela fala, olha só. Eu fiz por ele também. É no mesmo nível de negócio aqui. Eu não tô devendo nada para ninguém. Ele deve para mim também. Mesmo nível. Eu não sou grata a ele mais do que ele é grato a mim. Eu não ajudei a ele mais do que ele me ajudou. Então assim, a gente é igual aqui, anjo. Eu achei isso incrível. Um tapa na cara ali. Mas eu quero ver quem o Geralt vai abraçar primeiro. Do jeito que o Geralt é bobão, ele só vai ficar parado. Ele não tem traquejo social. Ele vai ficar... Não. Mas aí quem vai abraçar ele primeiro, você acha? Yes, Keir. Porque a Yen, ela é muito também... Sabe? Os dois combinam por causa disso. Porque os dois estão fingindo que não amam o outro perdidamente. Sabe? Eles fingem muito. Mas tem que vir. Tem que vir. Eu preciso desse encontro. Eu preciso, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Vamos para o sexto episódio, então. Daqui a pouco a gente volta. Aqui na descrição estão todos os nossos links que você precisa acessar. E os links dos vídeos anteriores e da primeira temporada de The Witcher também. Beijos. Até daqui a pouco. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.